Nesse domingo dia 20 está aqui o meu casal Retornando ao Brasil e nós vamos começar agora o nosso show A New Style Here we go And I love you so And I want you to know That I'll always be right here And I love to sing To song to you Because you are so dear And when you are in the disco cab everything is a dream When you are in the disco cab everything is a dream You can only imagine going straight there Here we go When you wish above the sun Makes no difference to who you are Everything your heart desires will come to you If your heart is in our dreams Nothing else is too extreme When you wish above the stars was a dream Essa é outra maneira de começar seu dia Quando você está do disco cab Volto direto pra ela no ponto agora Vamos lá On 나오ca Mulho To the littleaju school cab Exchange aspecto Vis capo Inventando Disco Gottfried disco We 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 O que é isso? O que é isso?